Arrisco dizer que a primeira aplicação de quase todo brasileiro, inclusive de você que está assistindo a gente, foi a cadeneta de poupança. E se você investe na poupança, você não está sozinho. Tem uma pesquisa da Anbima que aponta que 29% dos brasileiros preferem a poupança, o equivalente a 30 milhões de pessoas. O que não me espanta, né, Cezita? Porque a poupança tem liquidez, você pode sacar a qualquer momento e é atrelada à conta corrente. Então fica muito fácil você aplicar. E além disso, não tem imposto de renda, o que leva muita gente a encarar isso como uma vantagem. Mas ao longo do vídeo a gente vai ver que não é bem por aí. A poupança tem essa isenção do imposto de renda? Tem, mas sabe o que a poupança não tem? Rentabilidade bacana, cara. Apesar de ter isenção do imposto de renda, não ter essa cobrança, ela rende muito menos que boa parte dos bons investimentos. Mas Cezar, eu vou sair da poupança e vou pra onde? Não se preocupa porque hoje a gente vai te dar não um, não dois, mas quatro opções de investimento que rendem mais do que a poupança. E isso são ideias de investimentos, não se tratam de indicações. A decisão de investir onde você vai aplicar sua grana é só sua. Vem com a gente, você vai ter bons insights pra decidir qual vai ser seu próximo investimento. Eu sou o Cezar Esperandio. Eu sou a Yolanda Fordelone e nós somos o EconoIC, a tradução da economia e dos investimentos. E tamo junto com a Mirai Corretora pra te ajudar nesse mundo que parece um pouco difícil, mas você vai ver que é bem facinho. Já se inscreve pra não perder mais nenhuma dica de inteligência financeira aqui da Mirai e do EconoIC. E deixa seu like porque agora você não vai ter desculpa nenhuma pra deixar sua grana na poupança. E aí investidor, tranquilo? Por aqui está tudo ótimo, até porque não tenho mais dinheiro na poupança, Cezita. Você ainda tem dinheiro na poupança? Não, não, não. Anos que eu não tenho dinheiro na poupança. Não significa que às vezes não caia a grana lá na minha conta e eu embaço um mês pra investir e ela não tá rendendo nada. Mas na poupança eu não tenho mais. Foi o seu primeiro investimento? Na poupança? É. Então, acho que foi porque minha mãe colocava grana na poupança, mas quando eu apliquei por conta própria não foi. Foi um CDB, na verdade, meu primeiro investimento. História clássica do brasileiro, né? Esse foi exatamente o meu caso. Mas e você? Você tem dinheiro na poupança? Responde aqui embaixo sim, não. Comenta aqui, a gente quer saber. Sem enrolação, vamos conhecer os investimentos que rendem mais do que a cadeneta e te encorajar a sair da poupança. Mas antes, vamos entender quanto que de fato a poupança tá rendendo? Desde 4 de maio de 2012 mudou a regra como se calcula esse rendimento. Agora ele é atrelado à taxa básica de juros da economia, a Selic. E o funcionamento é bem simples. Se a Selic tiver em 8,5% ao ano ou menos, a rentabilidade da poupança vai ser de 70% da Selic, ou seja, um terço a menos da rentabilidade da Selic. Se a Selic tiver acima de 8,5%, a rentabilidade da poupança vai ser de 0,5% ao mês, o que dá mais ou menos uns 6% por ano, mais taxa referencial, que tá zerada há um bom tempo. Na data de gravação desse vídeo, a Selic tá abaixo de 8,5%, então, pra você que tá assistindo, vale a primeira regra que o Sazita comentou. A primeira modalidade de investimento que rende muito mais do que a poupança é o tesouro direto. Por lá você tem mais de uma opção de investimento, mas, tipicamente, você tá aplicando sua grana, emprestando seu dinheiro pro governo gastar com o que ele tem que gastar, obras públicas, construção de hospitais, escolas e assim por diante. E justamente por você tá emprestando dinheiro pro governo, o tesouro direto é considerado, hoje em dia, o investimento mais seguro do Brasil. O governo se compromete a devolver sua grana lá na frente, pagando uma rentabilidade, independentemente do título público que você comprar. Pode ser pré-fixado, pós-fixado, de inflação. Inclusive, nesse vídeo a gente não vai explicar a diferença entre esses títulos, mas fica ligado porque isso já foi tema de outro vídeo aqui do canal da Mirai. É só você acessar aqui no card em cima. Como há algumas diferenças, algumas particularidades entre os investimentos, entre as aplicações disponíveis no tesouro direto, a gente vai pegar pra comparar o tesouro pré-fixado 2024, que na data de gravação desse vídeo tá rendendo 10,14% ao ano. E lembra que agora há pouco a gente comentou que a poupança rende 70% da Selic, quando essa tá abaixo de 8,5%. Se o tesouro pré-fixado que a gente pegou tá rendendo um pouco mais de 10%, de cara, você já vê que a poupança tá rendendo menos que o tesouro direto. Mas pra não ter dúvida, a gente vai fazer uma simulação lá no site do tesouro. Então fica com a gente pra você descobrir que mesmo depois que você paga imposto de renda, no caso do tesouro direto, sobre a rentabilidade, não sobre o total que você investiu, o tesouro ainda assim vai ser mais vantajoso do que a poupança. Muito mais vantajoso. Já que aí você quer ver, vamos fazer uma simulação investindo no tesouro pré-2024, o famoso pré-fixado. Eu quero fazer uma simulação de R$100,00 por mês partindo do absoluto zero. Então eu tô colocando R$100,00 pra aplicar hoje e R$100,00 todos os meses daqui até o vencimento do título. E vamos ver qual vai ser a diferença com a poupança. Ó, com R$100,00 por mês eu teria guardado no colchão R$3.400,00, ou seja, feito aportes que iam somar R$3.400,00 e ia render quase R$3.900,00. É uma rentabilidade já interessante aqui no tesouro pré-fixado. E descontando todos os impostos e taxas, ainda assim eu teria R$3.800,00. Na poupança, eu teria R$3.600,00. Então é uma diferença que vai te ajudar com certeza. De uns R$170,00, mas lembrando que se você aplicasse mais todos os meses, não R$100,00, mas R$200,00, R$300,00, essa diferença seria ainda maior. Outro investimento que rende muito mais do que a poupança é o CDB. CDB é a sigla pra Certificado Depósito Bancário. A lógica é muito parecida com a do Tesouro, só que em vez de você emprestar sua grana pro governo, você tá emprestando pra um banco. E o resto é tudo igual. Ele vai devolver sua grana no período combinado, numa data combinada, com a rentabilidade também combinada. Então a lógica de você ganhar dinheiro com isso é a mesma. Mas será que o CDB tem liquidez igual poupança? Eu posso sacar a qualquer momento? E aí a resposta é depende. Tem CDB que sim, tem liquidez diária, mas tem CDB que tem liquidez só no vencimento. Ou seja, você vai ter que esperar lá a data futura pra ter o seu dinheiro de volta, mais o rendimento. Então presta atenção na hora de investir em qual CDB que você tá aplicando. Geralmente se você pode ficar mais tempo, esse CDB vai te pagar mais. E será que os CDBs são tão seguros quanto a poupança? Te garanto que sim, porque eles têm a mesma proteção. Tanto a poupança quanto o CDB são protegidos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Se o banco e você fez a aplicação do CDB e tiver algum problema financeiro e não puder te pagar, vai ser esse Fundo Garantidor de Crédito que vai devolver sua grana limitada em 250 mil reais. Então o nível de segurança é o mesmo. Diferentemente da poupança, no CDB tem imposto de renda sim sobre o rendimento, não sobre o total que você investiu. Mas mesmo com o imposto, o CDB costuma pagar mais do que a poupança. Mas você tá em dúvida, né? Tá duvidando que isso é verdade? Vamos navegar lá no aplicativo da Mirai pra te mostrar o quanto que rende o CDB. Vou pegar o celular aqui pra checar quanto que tá a taxa na data de gravação do vídeo. Entrei aqui na parte de renda fixa, aplicação, e aí aparecem todos os tipos de renda fixa do mercado. CDB, LCI, enfim. Vamos focar no CDB? Vamos ali no filtro colocar que eu vou pesquisar o CDB. Tem CDB de todo tipo também, pós-fixado, pré-fixado, de inflação. Vou navegar pra gente comparar com a poupança, já que ela é pós-fixada, vou colocar aqui o investimento pós-fixado, atrelado ao CDI. Aplicar. Aí o aplicativo já te mostra os CDBs pós-fixados e você vê que tem todo tipo de rendimento. 104, 103, 119% do CDI. Vamos pegar essa taxa pra comparar lá no simulador do Tesouro Direto. Cezita tá pegando o computador aqui pra gente simular, mas antes eu queria te lembrar que esse CDB que a gente vai comparar não tem liquidez diária, ou seja, você vai ter que ficar até o vencimento pra ter o seu dinheiro de volta, beleza? Ele não serve, então, pro propósito de reserva de emergência, pra aquele primeiro investimento no mercado. E se você tá começando a investir, pensando em formar a reserva de emergência, a gente fez outro vídeo aqui no card, onde a gente já explica quais os investimentos adequados pra esse propósito. De cara, quando a gente vê 119% do CDI, a gente já sabe que ela vai render bem mais do que a poupança. Tipicamente, 100% do CDI é uma taxa muito parecida com a SELIC. Então, 119% do CDI é acima dela. Mas, pra você não ficar com dúvida, vamos voltar aqui pra aquela simulação de R$100,00 por mês no Tesouro Prefixado 2024. Vou clicar em alterar os parâmetros. E aí, aqui na rentabilidade do CDB, que tava em 82%, eu vou colocar 119%, que é justamente a taxa que a gente encontrou no melhor CDB do dia dessa gravação. Com essa taxa, o CDB teria rendido até 2024 pouco mais de R$3.700,00, o que também é acima da poupança que renderia R$3.600,00. Então, esse já seria um investimento com uma vantagem expressiva em relação à poupança. E você reparou que lá na parte de renda fixa, além do CDB, tem outro título de renda fixa chamado LC, ou Letra de Câmbio? O funcionamento é bem parecido com uma CDB, só que no caso das CDBs, enquanto você tá investindo, você tá emprestando a sua grana pra um banco, nas LCs, nas letras de câmbio, você tá emprestando pra uma financeira, ou seja, é quase a mesma coisa. Mas de resto, é tudo igual. O investimento tem imposto de renda, tem prazo pra vencer, exatamente igual ao CDB. E também é protegido pela FGC. Vamos checar quanto que tá a taxa de LC aqui no app da Mirai? Eu vou colocar aqui no filtro que agora eu vou pesquisar as LCs, e aí no resultado apareceu LC de 103%, 115%, 136% do CDI, cara. Olha quanto rende isso aqui. Tem mais, 137% do CDI. Caramba, tá rendendo bem, tá rendendo bem. Rendendo bem. Sai da poupança. E como o funcionamento é bem parecido com o CDB, e o CDB de 119% já ganhava da poupança, a gente nem vai simular esse de 132% do CDI, mas, cara, rende mais. Se você quiser fazer a simulação, é só você ir no site do Tesouro e seguir o passo a passo que a gente acabou de fazer, você vai fazer a conta igualzinho. O quarto investimento que ganha, e costuma ganhar de lavada da poupança, são as LCIs e as LCAs. As LCIs são as letra de créditos imobiliárias, e as LCAs, as letra de crédito do agronegócio, e as duas têm uma vantagem que costuma encher os olhos. Não pagam o imposto de renda. O resto é bem parecido com o CDB. Você tá emprestando seu dinheiro pro banco, só que no caso da LCI e da LCA, o banco tem um propósito específico. Na LCI, o banco vai pegar a sua grana, e fornecer um crédito imobiliário, seja um financiamento, ou alguém que tá querendo reformar a casa. E no caso da LCA, o banco vai fazer algum tipo de crédito pro agronegócio, como comprar uma máquina, agrícola, expandir safra, coisa desse tipo. Céu é o limite. Vamos voltar aqui pro app da Mirai, pra saber quanto que as LCIs e LCAs estão pagando. Fiz o filtro aqui pra LCA, aí você vê rentabilidade de 98, 99, 100, 101% do CDI nas LCIs e LCAs. As rentabilidades variam de um dia pro outro, então fica ligado que às vezes você encontra uma LCA rendendo muito mais. Mas vamos fazer uma simulação com essa melhor taxa que você encontrou hoje? Vamos voltar lá. Naquele mesmo investimento comparando com a poupança, eu vou alterar o parâmetro aqui de 74% pra 101% de rentabilidade do CDI, e o retorno já líquido de imposto de renda final, a LCI e a LCA, não tem incidência de imposto de renda, é de pouco mais de 3.700 reais. Ganhou em quase 100 pau da poupança que teria rendido 3.600. Ou seja, acabamos de te provar que esses investimentos rendem mais que a poupança, e dependendo do dia que você tá buscando essas aplicações, podem render muito mais que a poupança. A gente já não te falou lá no começo que não ia ter mais desculpa pra você continuar na poupança? Isso porque na simulação a gente usou um valor de 100 reais por mês. De novo, se você aplicar 200, 300, 500 reais por mês, ter a disciplina ali de aplicar todo mês, essa diferença seria ainda maior. E com essa alta de juros que no dia aqui da gravação pelo menos ela tá subindo loucamente, onde é melhor investir em títulos pré-fixados ou pós-fixados? É justamente o que a gente falou nesse vídeo aqui e você não vai querer perder. Já se inscreve aqui do lado pra ficar por dentro de toda a novidade da Mirai e a gente se vê na próxima.